Olá, para você que acompanha a programação da TV Universitária. Na edição do programa Ufo no Plural desta semana, vamos falar sobre as diferenças entre a agricultura convencional e a agroecologia. O programa Ufo no Plural vai ao ar na quarta-feira, às 10 da noite, com reprise no sábado, às 2 da tarde. Até lá! Legenda Adriana Zanotto